Ela sempre falava, o nanado, quem tem aquele bolso? Então, eu estou aqui na casa da dona Rosa, com os filhos dela. Infelizmente, ela já não está mais com a gente, ela viveu 90 anos. E esse revestimento de parede que vocês estão vendo aqui, foi uma criação, uma invenção, e eu mesmo que apliquei. Isso aqui foi no ano de 1991, se não me engano. Está aqui, inteiro, está vendo? Era de uma fábrica de revestimento que eu criei, e isso aí está aqui. Segundo os filhos da dona Rosa, todo mundo fica encantado com esse material. Então, isso aqui é um orgulho para mim, poder chegar aqui, com 90, quase 30 anos. E ele está aqui, vale mais do que uma pintura, vale mais do que pedra. E é rico, é chique. E essa casa está à venda, viu, gente? Ela fica aqui, em frente à praça da estação. Se você tiver interesse... Continua no corredor. Olha aí, ele tem o maior orgulho desse revestimento. Segundo a mãe dele, ele falou, isso aqui vai durar mais do que os netos. Ando colando de vez em quando, bato no breguinho. O João, quantos anos tem isso? Tem 30 anos. Vai todo mundo morrer, o investimento fica. É isso aí. 30 anos. 30 anos.